Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Xingando em meu povo, vacariciando o meu doce Eu quero te explodir, explodir Te amo em ti Desce, evole, balance Pra frente e pra trás E eu quero mais O som é uma balada É uma tremenda amada Eu quero me desistar Só com você, meu amor Xingando em meu corpo, vacariciando o meu doce Eu quero te explodir Refrudir Te amo em ti Desce, evole, balance Pra frente e pra trás E eu quero mais Desce, evole, balance Desce, evole, balance Desce, evole, balance